RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver a forma vetorial de uma aproximação quadrática. Em aulas passadas, nós vimos a fórmula de uma aproximação quadrática, onde f é a função que estamos tentando aproximar e x₀ e y₀ é o ponto no qual estamos nos aproximando. Mas, como eu disse, nós já falamos disso em vídeos passados. Se você não lembra disso, eu sugiro que você dê uma olhada. Mas, só lembrando rápido, este aqui é o termo constante e isto tudo aqui é o termo linear. Isto porque eu sempre estou pegando uma variável e multiplicando por uma constante. E, em toda esta parte, tem duas variáveis se multiplicando. E, nesta parte, vai aparecer um x² e um y², ou seja, é o termo quadrático. E o que vamos fazer nesta aula é transformar tudo isso em vetores. Mas, como podemos fazer isso? Inicialmente, vamos escrever esta matriz, que contém as variáveis x e y, ou seja, a matriz que representa a entrada x e y. E temos uma matriz, ou um vetor, assim por dizer, que representa as entradas x₀ e y₀. E o termo constante vai ser a mesma coisa que avaliar esta função em x₀. Agora, este termo linear se parece com um produto escalar. E, se expandirmos este produto escalar, vai parecer que estamos tomando a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. E ambas as derivadas estamos avaliando em x₀. E cada uma destas variáveis é multiplicada pela variável menos as entradas, que são constantes. Então, vezes x menos x₀ e y menos y₀. E nós podemos escrever isso como o vetor gradiente de f, que é o vetor que contém estas derivadas parciais, e avaliamos isto em x₀ e multiplicamos pelo vetor x menos o vetor x₀. Então, esta expressão vetoriza este termo linear. E agora temos que pensar nesta parte, que é mais difícil. Como podemos vetorizar este termo quadrático? No vídeo passado, nós vimos como fazer isto. Nós escrevemos uma matriz com os termos constantes. e o primeiro é 1⁄2 que multiplica a segunda derivada em relação a x. Então, 1⁄2 que multiplica a segunda derivada em relação a x. E, claro, fica subentendido que estamos avaliando isso no ponto . Na outra parte da diagonal, nós colocamos a derivada de segunda ordem em relação a y. Então, multiplicamos por esta constante, mas meio que este termo se separa em dois componentes diferentes. Se você lembrar da aula anterior, nós vimos algo parecido com 1a, 1²b e 1c. E, quando resolvermos, vamos ficar com 1⁄2 que multiplica a derivada em relação a y em relação a x. E aqui também. E multiplicamos isso pelo quê? Bem, no primeiro componente, nós queremos que apareça um quadrado aqui. E, para isso, temos que colocar 1x menos 1x₀. e, no segundo termo, temos que colocar y menos y₀. Então, y menos y₀. E ainda temos que multiplicar esta matriz pela transposta desta aqui. Ou seja, deixa eu apagar esta parte e colocar a transposta aqui. Então, nossa transposta vai ser x menos x₀ e y menos y₀. Agora, só tem uma linha. E, se você fizer este produto de matrizes, você vai ter esta forma quadrática. Se você não lembra como faz isso, eu sugiro que você dê uma olhada na aula onde transformamos uma aproximação quadrática em uma matriz. e, claro, você também pode dar uma olhada nos textos da Khan Academy. E olha que interessante. Esta matriz é parecida com a matriz essiana. Só não é ela porque tem estes meios multiplicando aqui. E o que eu posso fazer? Eu posso colocar este escalar para a frente da matriz e, ao invés de eu escrever tudo isso, eu coloco um h que é a representação da matriz essiana. E lembre-se, cada um destes termos está avaliado em x₀ e y₀, que eu não escrevi, lembra? Então, eu posso colocar aqui avaliado em x₀, já que o x₀ vai dar um valor de y₀. E ainda temos que colocar o lado direito, que podemos representar como x menos x₀. E temos a mesma coisa aqui à esquerda. Deixe-me apagar este meio e colocar aqui. Então, meio que multiplica x menos x₀. Claro, lembrando que esta aqui é transposta, tá? Portanto, este aqui é o termo quadrático. E podemos representar a aproximação quadrática como q de uma função f, tendo como entrada vetorial, que é igual à função sendo avaliada em x₀, mais o vetor gradiente da função em x₀, que multiplica x menos x₀, ou seja, um produto vetorial, mais meio que multiplica x menos x₀, ou seja, a transposta de uma matriz, que multiplica a essiana da função em x₀ vezes x menos x₀. Esta aqui é a forma vetorial da aproximação quadrática. E o interessante é que agora só precisamos de uma entrada. Isso porque se trata de um vetor. E aí pode ter uma, duas, três, quatro, sem variáveis. Mas fica muito mais fácil representar assim. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!